Tem aquela velha história Doze com dezoito Vocês se meteram numa grande empresa Se não acabar se dando mal É porque a galera tá fulgando demais, cara Ah, deixa eu nadir que eu fulgo Eu dano assim porque eu fulgo mal A coragem fica e tá de volta A espelho não achou vergonha Eu só me engano o microfone Não dou mole pra ninguém Porque eu plantei rei Tá gostando é Mary Jane Como favor, não Me tente como marginal Se o babo for por aí Já compensamos mal Quero me prender só porque eu fulgo Cada vez sativa Na cabeça ativa Na cabeça ativa Isso de comem Eu não penso e grito isso pra você, foda Bente aguçada Não sei quem se dispõe Eu vou te duque balutura até a última ponta Até a última ponta Eu vou te duque balutura até a última ponta Até a última ponta Eu vou te duque balutura até a última ponta Até a última ponta Eu vou te duque balutura até a última ponta Até a última porra, o negozinho que é maluco, até a última porra Tendo pesado, sinistro, como o som que vem sendo amado Tô preso em preço e preto como então vai logo Procurando e destruindo com HIV Nossimos como os governantes que tão na TV Minha família quer tudo, não como quem não quer nada O estilo é livre, ninguém pode pará-lo Nada mais, nada menos, é Eu tô sabendo bem, é que eu vá imando, queimando Sobrevivendo, se é o caso, queima a casa, me lembro No ato, negozinho, se liga, que eu não vou deixar barato E tô dentro, que você me corta Eu continuo queimando tudo, até a última porra Até a última porra, eu continuo queimando tudo, até a última porra Bom, estamos aqui reunidos essa noite Tô queimando até a última cor Johnny Silver, deitado Olhe pra mim, velhas cumpinas, gilatadas Realmente trabalhando, eu não vou de fato Sinto os efeitos da fumaça sonora e não se esqueça Blunt e Ré Marcelo, sua cabeça M-A-S-E-L-O Marcelo, dedos na lata Sem só, dedo amarelo e fumaçando É o pensamento longe Mas eu continuo queimando tudo Como T.J. Chong Não há dinheiro, tá arrumadinho, é bem monoclário Meio muito menos, cabeçando e pobre para raio Gente aguçada, não sei que você se posta Eu continuo queimando tudo até a última cor Até a última forra Até a última forma Eu continuo queimando tudo até a última forra Até a última forra Eu continuo queimando tudo até a última Até... ... Deimar ... Obrigado.